Apresentado no Salão do Automóvel em Frankfurt 2003, o BMW X3 nasceu com a intenção de inovar o mercado de veículos SUVs de luxo, trazendo esportividade e sofisticação. Hoje, em sua terceira geração, o BMW X3 dá aula de como ser um SAV arrojado e esportivo. A sigla SAV significa Sport Activate Vehicle, onde a sua característica externa lembra um SUV tradicional, mas a sua essência está de fato na esportividade, fazendo jus ao slogan da BMW, o puro prazer de dirigir. Meu nome é Peterson Correa e hoje eu vou apresentar para vocês o novo BMW X3 M40i aqui no canal Austin. Iniciando a apresentação pela parte dianteira, logo de imediato nós somos impactados pela nova grade duplo rim, agora com aletas duplas, característicos de veículo M. Os detalhes são em black e para marcar presença, a BMW colocou o logo M. E logo ao lado, nós temos os novos faróis BMW Laser Light, com a nova interpretação dos anéis Corona e o aplique em azul. O para-choque dianteiro também foi totalmente redesenhado, ganhando entrada de ar maior e os detalhes em black. As rodas aro 21 polegadas também passaram por mudanças, o acabamento interno é em black piano e as bordas e alguns detalhes dos raios em diamantado. E como eu digo, nem só de acelerar vive um bom piloto. O processo de frenagem é extremamente importante para uma direção esportiva e nesse caso está 100% garantida. O sistema de freio é M Sport e as pinças são na cor azul. E para garantir uma direção ainda mais esportiva, o novo BMW X3 vem equipado com o sistema de suspensão M adaptativa. E os retrovisores também são novidades para a linha M40. Anteriormente vinha com acabamento em cinza Sirium. Hoje o acabamento é em black, garantindo ainda mais esportividade. E aqui na parte traseira também teve mudança. As suas lanternas foram totalmente redesenhadas, formando um visual tridimensional, deixando a traseira do BMW X3 ainda mais arrojada. E já aqui na parte inferior, o para-choque traseiro também foi totalmente redesenhado, contando agora com acabamento em black, inclusive na saída dupla de escape. Internamente, as mudanças são ainda mais visíveis. O novo BMW X3 M40 ganhou os bancos M Sport. Com esse acabamento e esse visual semiconcha, garante uma direção ainda mais esportiva. E na parte do painel, ele foi totalmente redesenhado, trazendo a identidade do BMW Série 3 e também do BMW X5. Os acabamentos agora, tanto no painel quanto nas portas dianteira e portas traseira, é em fibra de carbono, aumentando ainda mais o visual de esportividade no interno do carro. E também foi acrescentado tecnologia no interno do novo BMW X3 M40, como por exemplo, o Gesture Control, ou seja, comando por gesto, onde você pode aumentar o volume do seu rádio ou diminuir através de comandos por gesto, facilitando ainda mais a sua condução. E você sabia que também existe a opção de assinar o seu veículo premium? A Austin Fleet oferece as melhores condições de assinatura, com planos de 12 a 48 meses. Entre no site e saiba mais. Bom pessoal, o vídeo de hoje já está finalizando, mas antes, eu gostaria de saber o que você achou do novo BMW X3 M40. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E se você tem interesse em adquirir o seu BMW X3 M40, entre no site da BMW Austin e reserve o seu. E se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos.